Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da D1000 Varejo Farma Participações, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Números completos, vamos observar então a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 21,5% de 380.918 para 462.991, um ganho de 82 mil. O lucro bruto subiu 17,1%. Lucro operacional cresceu 159,6%. Ebitda subiu 133,3%. E o lucro subiu 214,2% de 2.939 para 9.234, um ganho de 6.295. Margem bruta recuou 1,18 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 1,89 pontos percentuais. Margem ebitda subiu 2,1 pontos percentuais. E a margem líquida subiu 1,22 pontos percentuais de 0,77% para 1,99%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral aqui. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 3,6% de 446.737 para 462.991, um ganho de 16.253. Lucro bruto subiu 2,5%. Lucro operacional cresceu 24,2%. Ebitda subiu 19,4% e o lucro subiu 59,5% de 5.790 para 9.234, um ganho de 3.444. Margem bruta recuou 0,33 ponto ponto percentual. Margem operacional subiu 0,59 ponto percentual. Margem ebitda subiu 0,58 pp. E a margem líquida subiu 0,7 pp, passando de 1,3% para 1,99%. Bons números também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora. De 2022 para 2023, a receita subiu 17,9% de 1,483.000 para 1,748.000, um ganho de 265.761. Lucro bruto subiu 16,3%. Lucro operacional cresceu 44%, ebitda subiu 34,3%. E o lucro subiu 88,1% de 11.355 para 21.362, um ganho de 10.000. Margem bruta recuou 0,45 ponto percentual. Margem operacional cresceu 0,53 pp. Margem ebitda subiu 0,46 pp. E a margem líquida subiu 0,46 ponto percentual de 0,77% para 1,22%. Números bons aí, né? Porém, temos sempre que avaliar se a ação está com preço atraente. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$ 0,42. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 0,67. E o PL está em 14. PL últimos 12 meses, na minha opinião, está um pouquinho elevado, ok? Um PL mais interessante estaria abaixo de 10. Então, aqui pode estar um pouquinho elevado, hein? PSR 0,18. Um PSR bom, porém aí sempre levando em consideração o segmento, margens diferentes aí nos segmentos diferentes. PVP 0,35. Valor patrimonial por ação R$ 17,21. Está com desconto aqui com base no VPA PVP, ok? Estamos pagando R$ 6,07 por uma ação que vale R$ 17,21, de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, aqui o PL pode estar um pouquinho elevado, ok? Valor da ação aí em relação aos lucros. Então, precisa aumentar os lucros aí para crescer de forma sustentável. Então, a ação está com desconto de 64,7% aqui em relação ao VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido, 2,5%. Patrimônio líquido passou aqui de R$ 861,620 para R$ 870,854, do 3T23 para o 4T23. Capital social realizado, continuou o mesmo. Número de ações, não houve alteração. Valor de mercado, R$ 307,160. Dividendo nos últimos 12 meses, 0% e o resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$ 6,000. E possui um prejuízo acumulado resultado de R$ 133,149. A alavancagem está ok aqui, negativa, dívida líquida negativa, posição de caixa e positivo, R$ 17,395 de caixa. Então, está ok aqui. Vamos ver a DRE resumida agora. De 2022 para 2023, a receita subiu 17,9% e os custos subiram 18,7% de menos R$ 1,196,000, um aumento de menos R$ 188,444, com isso, o lucro bruto subiu 16,3% de R$ 475,512 para R$ 552,828, um aumento de R$ 77,316, Despesas vendas gerais administrativas subiram 50,3% de menos R$ 340,220 para menos R$ 511,204, um aumento de menos R$ 170,984, outras despesas receitas operacionais passaram de despesas de menos R$ 99,660 para receitas de R$ 9,699, uma variação de R$ 109,359, com isso, o lucro operacional subiu 44% de R$ 35,632 para R$ 51,322, uma variação de R$ 15,690. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 9,6% de menos R$ 22,855 para menos R$ 25,000, um aumento de menos R$ 2,195. Resultado antes dos tributos, subiu 105,6% de R$ 12,777 para R$ 26,272, um aumento de R$ 13,495. Adicionando imposto de renda e contribuição renda e contribuição social, fechou aqui R$ 2022 com um lucro de R$ 11,355 para R$ 21,362, um aumento de 88,1% ou R$ 10,000. Bons números aí, crescimento aí, números positivos, porém novamente aí, olho nos indicadores, né? Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,66. Com base na última cotação aqui, R$ 6,07, um ganho de R$ 0,41 por ação ou 7,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 3,52. Com base na cotação R$ 6,07, um ganho de R$ 2,55 ou 72,4% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 3,99 e fecharam o ano valendo R$ 5,93, um ganho de R$ 1,94 ou 48,6% a mais. Então aqui, observamos que ela está com alta acumulada de um ano para cá de 72,4%, ok? E observando os números aqui, a receita subiu 17,9%, o lucro subiu 16,3%, lucro operacional subiu 44% e o resultado antes dos tributos subiu 105% e o lucro aqui, 88,1% a mais, ok? Então, o lucro acumulando alta de 88% e a receita de 17,9% nos extremos e aqui a ação acumula alta de 72,4%. Vamos ver no gráfico aqui, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 3,99 e aí foi corrigindo, né? Até aqui abriu, a partir do mês de maio aí, antecipando que era da Selic, mercado bastante animado, ela engatou uma alta aí, né? Uma corrigida aqui e voltou a subir aqui pegando o rally de final de ano e agora está aqui nas alturas. Falta um tempo ainda aí, né? Para chegar lá na estreia aqui na bolsa, vamos subir lá para uns R$ 17,00, né? R$ 16,00, R$ 17,00, então ainda falta um pouco para chegar lá em cima, né? Porém, tem que chegar de forma sustentável, né? Tem que crescer no valor da ação, com pele saudável, com base em bons resultados. Vamos ver como foi a passagem destes números aí, então. Vamos ver aqui, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 6,4% de 380.918 para 405.486. E saiu de um lucro aqui de R$ 2.939 para um prejuízo de R$ 1.610. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 7% de R$ 405.486 para R$ 433.694. E saiu do prejuízo para um lucro de R$ 7.948, margem 1,8%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3% de R$ 433.694 para R$ 446.737. E o lucro caiu 27,2% de R$ 7.948 para R$ 5.790, margem 1,3%. E aqui, 3T23 para o 4T23, já observamos os números aí. Então, estamos vendo aqui no gráfico, tendência de alta da receita, lucro está melhorando, hein? Vamos ver os semestres aqui, então. Sempre importante observar semestres também. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 8,4% de R$ 839.180 para R$ 909.729. E o lucro subiu de R$ 6.338 para R$ 15.000, margem 1,7% no segundo semestre. Muito bom. Do 2T22 para 2T23, a receita subiu de R$ 781.000 para R$ 909.729. E o lucro de R$ 6.276 para R$ 15.000. Do 1T22 para 1T23, a receita subiu de R$ 702.138 para R$ 839.180. E o lucro de R$ 5.000 para R$ 6.338. R$ 1.390 aqui novamente, progresso aí com a receita. Vamos ver aqui os anos, então. Para finalizar, 2021, 22 e 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 13,6% de R$ 1.000 para R$ 1.000.141. E o lucro passou de R$ 123.000 para R$ 1.979. Margem bem pequenininha aqui, 0,2%. Estamos vendo o crescimento da margem aí. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 1.141.000 para R$ 1.483.000. Ganho de 29,9% e o lucro de R$ 1.979.000 para R$ 11.355.000. Ganho de 473%, margem 0,8%. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Então, estamos vendo o progresso. Queremos aí que ela volte lá para onde estreou, né? Suba, cresça bastante. Porém, novamente, é de forma sustentável, né? Sempre de olho nos números e nos indicadores para não criar bolha, não virar bolha e não entrarmos em bolha, né? Pegue aqui, está bom, mas poderia baixar mais um pouquinho aí, hein? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa, para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.